Música Pronto Gonçalves, começamos a programação da Cultural com Sileno Guedes, deputado estadual e presidente do PSB Ele fala agora sobre a viriação de Zé Martins, prefeito de João Alfredo, ao PSB Zé Martins se elegeu nesse partido, houve um afastamento e agora de que forma vocês falam e acolhem Zé Martins do partido? Olá boa noite, é uma alegria estar falando com o Sérgio Luiz, de toda a região de Moeiro Na verdade, o nosso querido Zé Martins é um militante histórico do partido, Zé tem relações históricas Tipo, desde a época do ex-guerrador Miguel Raio, do ex-guerrador Eduardo Campos, da época que Sérgio Guerra ainda era filiado ao PSB Então, o que a gente está fazendo aqui nessa tarde, hoje, nessa tarde e noite, nesse domingo É uma revalidação dessa vida, dessa história de vida, por tanta identidade do nosso partido A gente tem certeza que Zé tem pelas condições pelo seu trabalho de ser reeleito aqui em João Alfredo O partido tem muito respeito pelo trabalho que ele desenvolve aqui no município, que ele vem desenvolvendo ao longo desses três anos E a gente tem certeza que na hora certa a população de João Alfredo vai saber reconhecer E o partido estará à sua disposição, o prefeito João Campos, o deputado Pedro Campos, nós da direção estadual do partido Nós estamos à disposição para que a gente possa percorrer João Alfredo e dizer às pessoas da importância que é para o nosso partido a reeleição de Zé Martins E o PSB tem vários deputados estaduais e também deputados federais Vocês vão estar também deputados de mandato colocando a disposição de João Alfredo Pois é, o nosso mandato está à disposição de João Alfredo e a disposição de Zé A gente sabe disso, o nosso gabinete está de portas abertas E Zé tem uma grande articulação, tem uma grande articulação nacional com a nossa bancada federal E a gente se coloca sempre como elemento de fazer essa união, essa unidade entre a prefeitura João Alfredo, entre o prefeito João Alfredo e a nossa bancada A gente está sempre de portas abertas com a vontade danada de ajudar o povo João Alfredo Aproveitando aqui o incêndio, a Rádio Cultura FM abrange toda a região A cidade de Machado já teve candidatura própria E nessa próxima eleição, como fica o PSB na terra da banana? A gente está começando, recebendo as lideranças políticas do partido Houve uma modificação na conjuntura do PSB daquele município E a gente deve estar ao longo dessa semana, até o prazo final, que é o dia 6 Consolidando qual será a nossa posição no município Mas com certeza o PSB vai ter um papel lá em Machado sim E na cidade de Limoeiro, que é uma cidade histórica Teve também já a candidata do PSB, teve o prefeito do PSB na próxima eleição Como o PSB vai Machado? Estamos conversando, acho que tem espaço para a gente conversar com diversas forças políticas As forças de oposição estão conversando O prefeito do município tem procurado conversar também Enfim, eu acho que uma cidade importante como Limoeiro Ela está na nossa pauta E o PSB já teve um papel muito importante na cidade de Limoeiro Como você bem lembrou aqui, com o prefeito do partido E a gente vai ter um papel também na cidade de Limoeiro Essa semana vai ser uma semana decisiva para todos os partidos políticos, inclusive o nosso PSB Agradecemos a sua participação na programação da Cultural Mas na região definida está João Alfredo Pois é, na região a gente está definido aqui É uma alegria ter falado com a cultural aqui de Limoeiro E a gente está muito, muito feliz em ter tido essa oportunidade E ter passado parte desse domingo aqui na região Um prazer enorme Obrigado Começamos com o deputado estadual do PSB e presidente desse partido O Silênio Guedes Que mais uma vez acolhe o prefeito João Alfredo Zé Martins ao partido PSB A reportagem é de Luiz Correia 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 Luiz Correia